Na aula 10 seria o formato do X Então no caso Pega o caso 5, 6, 7, 8 Existem outros exercícios de coordenação também que vão ter Então no caso 5, 6, 7, 8 na corda Ré, Sol, Si, Mi Dá pra ser 4 batidas por corda Sempre segurando a mão Desce Quando sobe Vai formando aqui No automático formando um X É isso ai Vou distribuir pelo braço todo Gostaria de dar um like Matérias extras e outras matérias especiais Dá uma perguntada lá que estaremos em contato Falou